Você já parou para pensar na possibilidade de um tsunami atingir o Brasil? Será que existe a possibilidade de um tsunami ocorrer aqui, em 2023? Pois é, parece assustador, mas essa é uma questão que vem intrigando muitas pessoas nos últimos tempos. Mas, afinal, o que poderia causar um tsunami no Brasil? Quais seriam as consequências desse evento para as regiões costeiras do nosso país? É isso que vamos explorar nesse vídeo. Então, fiquem ligados e venham descobrir comigo se um tsunami poderia realmente ocorrer no Brasil em 2023. Seja bem-vindo ao canal Tudo Sobre Geografia. Eu sou o professor Bruno Barros e aqui nós fazemos vídeos sobre astronomia, fenômenos da natureza e aulas de geografia. Se você tem interesse nesse tipo de assunto, já se inscreve no canal e deixa o seu like para fortalecer a nossa comunidade educativa aqui no YouTube. Será que um tsunami pode ocorrer na região nordeste do Brasil? Você que reside no nordeste acredita que isso é possível? Está preocupado com essa possibilidade? Eu preparei esse vídeo para esclarecer todas as suas dúvidas sobre a ocorrência de um tsunami devastador no nordeste do Brasil. Por isso, é essencial que você assista esse vídeo até o final. Decidi fazer esse vídeo porque recebi muitas perguntas no meu direct do Instagram sobre esse assunto. Muitas pessoas estão apreensivas com a possibilidade de um tsunami atingir o Brasil e afirmam que as autoridades locais não estão preocupadas em fornecer informações precisas sobre o tema. É importante mencionar que frequentemente surgem previsões de tsunamis no Brasil. Vamos então discutir essa possibilidade agora. E já comentar aí se você acha possível algo assim acontecer por aqui no Brasil. Você acha possível um tsunami atingir o Brasil em 2023? Comenta aí, pois a sua opinião é sempre muito importante. Antes de iniciarmos nossa análise, gostaria de convidá-lo a dar uma olhada nos links que disponibilizei no comentário fixado deste vídeo. Esses links são para produtos que foram especialmente pensados para você que me acompanha aqui no YouTube. Tenho certeza de que um deles será útil em seu dia a dia. Temos cursos para ajudá-lo a cuidar melhor da sua saúde, desenvolver habilidades e ganhar dinheiro. Além do link do meu curso de geografia online. Ao adquirir qualquer um dos produtos mencionados, você não só adquire conhecimento, como também me ajuda a continuar meu trabalho aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante e que pode gerar muitas dúvidas e preocupações. É possível um tsunami atingir o Brasil em 2023? Para entendermos melhor essa questão, vamos analisar as características geológicas e geográficas do país, além de falar sobre os riscos e as medidas preventivas que devem ser tomadas em caso de uma possível ocorrência. Olha só o que ocorreu ontem na Nova Zelândia. Um terremoto de magnitude 7 na escala Richter atingiu a Nova Zelândia ontem, quarta-feira, dia 15 de março. O caso aconteceu nas ilhas Kermadec, que pertencem à Nova Zelândia e ficam situadas ao norte do Paris. Por conta disso, algumas regiões emitiram um alerta de que podem ser atingidas por um tsunami. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora atividades sísmicas em todo o mundo, o epicentro do trevor foi registrado a uma profundidade de 23 quilômetros e a 65 quilômetros. O Ministério da Defesa Civil e Gerenciamento de Emergências da Nova Zelândia prontamente emitiu alertas de tsunami para as áreas costeiras e orientou as pessoas a se afastarem das praias e procurarem áreas mais elevadas caso necessário. Ainda bem que até o momento não há relatos de danos ou vítimas e as equipes de emergência continuam monitorando a situação. O tremor também foi sentido em algumas cidades australianas, como Brisbane e Sydney, mas não houve danos significativos. E agora, em conexão com o assunto que nós estamos falando, dá uma olhada nessa imagem que eu peguei ao pesquisar no Google hoje terremotos no Brasil. Você percebeu que houve um terremoto de 5 graus de intensidade no litoral do Nordeste? Sim, na altura do Rio Grande do Norte. Esse tremor aconteceu ontem também, dia 15 de março. E é claro que os tsunamis se formam a partir de terremotos nos oceanos. Por esse motivo, resolvi fazer esse vídeo. Então, primeiro vamos explicar o que pode causar um tsunami. Os tsunamis e terremotos são fenômenos naturais que ocorrem devido a movimentos nas placas tectônicas, que são grandes blocos da crosta terrestre que se movimentam sobre o manto da Terra. Esses movimentos geram tensões nas rochas e podem causar a liberação de grandes quantidades de energia na forma de ondas sísmicas que se propagam pela Terra e podem gerar terremotos e tsunamis. Os terremotos são causados pelo movimento das placas tectônicas que podem se afastar, colidir ou deslizar uma sobre a outra. Quando duas placas se encontram e uma delas é forçada a se submeter à outra, pode ocorrer o que é chamado de zona de subducção, onde a placa que está sendo forçada para baixo se deforma e gera tensões nas rochas. Quando essas tensões atingem um ponto crítico, ocorre a liberação de energia na forma de ondas sísmicas que podem gerar terremotos. Já os tsunamis são gerados principalmente por terremotos submarinos, onde as ondas sísmicas geradas pelo terremoto se propagam pela água e podem gerar ondas gigantes que também se propagam pelo oceano. Essas ondas de tsunami podem atingir grandes velocidades e se propagar por milhares de quilômetros, causando destruição quando chegam a áreas costeiras. Outros fatores também podem contribuir para a ocorrência de tsunamis, como erupções vulcânicas submarinas, deslizamentos de terra submarinos, impacto de meteoritos e até mesmo explosões nucleares submarinas. Um meteoro ou asteroide é um corpo rochoso que orbita o Sol e pode colidir com a Terra. Quando um objeto desse tipo atinge a superfície da Terra, pode gerar uma grande quantidade de energia na forma de ondas de choque que se propagam pelo ar e pela água. Se o impacto ocorrer na água, as ondas de choque podem gerar ondas gigantes que se propagam pelo oceano, causando um tsunami. Esse tipo de tsunami é chamado de tsunami de impacto, que pode ser muito destrutivo, especialmente se o impacto ocorrer próximo a áreas costeiras densamente povoadas. Além do impacto direto, o processo de formação de um grande crater de impacto também pode gerar tsunamis. Quando um objeto rochoso atinge a superfície da Terra, pode gerar uma grande quantidade de energia térmica e cinética que causa a vaporização e a ejeção de grandes quantidades de material, gerando uma onda de choque que se propaga pelo ar e pela água. A ejeção de material também pode gerar ondas de tsunami que se propagam pelo oceano, especialmente se o impacto ocorrer em uma área costeira. Podemos concluir, então, que um meteoro ou asteroide pode causar um tsunami por meio de um impacto direto na água ou pela formação de um grande crater de impacto. Embora a probabilidade de um evento desses ocorrer seja baixa, é importante que as autoridades estejam preparadas para lidar com situações de emergência e que sejam realizados estudos para avaliar os riscos associados a esses fenômenos. Estamos vendo até aqui que a possibilidade é bem remota de algo do tipo acontecer. Mas e se acontecer? Quais serão as consequências? Bem, as consequências de um tsunami no Brasil seriam muito graves, especialmente nas regiões costeiras do Brasil. Se um tsunami atingisse o Brasil, as áreas costeiras poderiam sofrer danos severos em suas estruturas e infraestruturas, como prédios, pontes, portos e sistemas de transporte. As ondas gigantes também poderiam inundar áreas residenciais e comerciais, causando perdas de vidas e danos materiais significativos. Além disso, o tsunami também poderia afetar a economia do país, especialmente nas regiões costeiras, nas regiões litorâneas, que dependem do turismo. A destruição das praias e de outros atrativos turísticos poderiam ter um impacto negativo na economia dessas regiões, levando a uma perda de empregos e receitas. Por isso, é muito importante que as autoridades, mais uma vez estou falando com elas, estejam preparadas para lidar com situações de emergência em caso de um possível tsunami no Brasil. A conscientização da população também é fundamental para minimizar os impactos e reduzir as chances de perdas de vidas. Em resumo, os terremotos e tsunamis são causados por movimentos nas placas tectônicas que geram tensões nas rochas e podem liberar grandes quantidades de energia na forma de ondas sísmicas. A compreensão desses processos é fundamental para a prevenção e mitigação de riscos associados a esses fenômenos naturais. Bem, até aqui explicamos o processo de formação de um tsunami. Mas será que existe essa possibilidade a partir da geologia, da geografia do Brasil? Vamos analisar isso a partir de agora. O Brasil é um país com uma costa bastante extensa, com cerca de 7.500 km de extensão. Apesar disso, a probabilidade de um tsunami atingir o país é considerada baixa pelos especialistas, uma vez que a costa brasileira é considerada geologicamente estável, com pouca atividade sísmica e vulcânica. No entanto, ainda existem alguns fatores que podem contribuir para a ocorrência de tsunamis em determinadas regiões do Brasil. Um exemplo disso são as falhas geológicas submarinas na costa brasileira, que podem ser ativadas por movimentos sísmicos em outras regiões do mundo, causando ondas de grande impacto. Além disso, a mudança climática também pode aumentar a ocorrência de tsunamis, uma vez que eventos climáticos extremos, como furacões e tempestades tropicais, podem gerar ondas de grande porte. No entanto, é importante destacar que a probabilidade de um tsunami atingir o Brasil é considerada bastante baixa pelos especialistas. Isso se deve principalmente às características geológicas do país, que apresenta uma costa com águas rasas e baixa atividade sísmica e vulcânica. Apesar disso, é fundamental que as autoridades estejam preparadas para lidar com essa possibilidade, investindo em tecnologias de monitoramento e alerta à população, além de criar planos de evacuação em caso de emergência. Assim, podemos concluir que, apesar de ser possível que ocorra um tsunami no Brasil em 2023 ou em algum momento no futuro, a probabilidade disso acontecer é considerada baixa pelos especialistas. No entanto, é fundamental que todos estejam bem informados sobre os riscos e as medidas preventivas em caso de tsunamis. E agora eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Você acredita que um tsunami pode realmente acontecer no Brasil? Você acha que é preciso se preocupar com o vulcão das Ilhas Canárias, que no passado ameaçou trazer um tsunami aqui no Brasil? Compartilhe a sua opinião nos comentários e confira também o que outros espectadores estão dizendo. Eu leio e respondo os comentários nos primeiros 30 minutos após a publicação do vídeo. Então, esta é uma ótima oportunidade para conversarmos. E não se esqueça de seguir o meu perfil no Instagram para mais conteúdo e conversas. Continue assistindo os vídeos aqui no canal. Recomendo um que fala sobre a possibilidade de um vulcão em São Paulo. Você já ouviu falar na placa de Escócia? Alguns acreditam que ela pode causar um tsunami no Brasil. Temos um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre a placa de Escócia. Os links para esses vídeos serão disponibilizados nos cards e na tela final desse vídeo. E se você quer se aprofundar no assunto de geologia, confira o meu curso online. Temos um módulo exclusivo que explica as forças geológicas do nosso planeta. O link está disponível no comentário fixado aqui embaixo. Compartilhe este vídeo com todo mundo que você conhece. Então, pegue o link deste vídeo e poste em todos os grupos de WhatsApp que você participa. Posta no grupo da família, no grupo do trabalho, no grupo da escola. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter acesso ao nosso conteúdo educativo. Muito obrigado por assistir este vídeo e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!